O ministro Eliseu Padilha ressaltou o crescimento do setor nos últimos 10 anos, com redução de 48% no custo das passagens e aumento de 170% no número de passageiros. O percentual de atrasos nos voos caiu 62%. Os serviços nossos melhoraram muito e estão melhorando, continuam melhorando e a tendência e a nossa pretensão é de que continuem melhorando e muito. Eliseu Padilha falou sobre o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, segundo ele, a menina dos olhos do governo Dilma. O programa prevê que o número de aeroportos regionais preparados para receber voos regulares aumente de 80 para 270. O ministro disse que não faltarão recursos. Este programa é financiado pelo FINAC, Fundo Nacional da Aviação Civil. Não está incluído este programa nos recursos ordinários do Orçamento da União. É um recurso próprio do fundo, definido por lei, com aplicação exclusiva de investimentos na aviação civil. O ministro também ouviu críticas sobre a demora na implantação do programa e sobre obras paradas em aeroportos de várias cidades. O presidente Dilma esteve no Amapá no ano passado e se colocou solidária ao térmico das obras desse aeroporto de Macapá, que se arrastam aí por quase 12 anos. O aeroporto do meu estado se transformou numa rodoviária de quinta categoria, senhor ministro. A obra está, portanto, paralisada desde 2007. Ele acha que é de quinta categoria, eu acho que o meu de Cuiabá é de sexta, né? Está antes da rodoviária, está no ponto de parada. É uma obra que há 12 anos, há 12 anos ela se iniciou, terminou a Copa do Mundo já faz um ano e o aeroporto continua lá na mesma situação que estava antes. Nós teremos que contribuir com ajuste, já estamos contribuindo, mas também não podemos deixar que o aeroporto, há sete anos sem obra, o mato crescendo, comprometa o investimento.